Abertura Eu sou pra agradecer o Partido porque aquilo que se passou conosco eu não desejo que passe com ninguém, porque é uma situação horrível e eu fico até agora muito sentindo e eu agradeço o Partido, e pessoas de boa fé, e como o partido fez para fazer conosco e continuar a fazer, porque não é só aquilo de alimentação que vai nos fazer alegriar ou tirar-nos desse sentimento. Ainda nós vivemos com sentimento, com sentimentos de grandes vergaduras, porque a cheia a qualquer momento pode voltar e nós estamos em perigo conforme estão a trabalhar o leito. E eu peço ao seu presidente de Câmara do estado de Limba, que eu sou albertino, e para, se for possível, amanhã, ou para vir ao meu encontro, para de forma a orientar maquinista ou operador de máquinas, de forma a fazer uma coisa devidamente para a água não voltar a acontecer, porque conforme estão a fazer, não é normal. Não é normal, toda a pedra que está encostada no outro lado vai voltar a encher na ponte e voltar a água para a mesma situação. Ainda há uma coisa. Portanto, essa deslocação é de visitar os sinistrados da catástrofe que assolou o país dia 28 e 29, trazer algum calor humano a eles e trazer também alguns produtos que poderá ajudá-los nesse momento difícil que estão atravessando. É algo que pode acontecer a qualquer um. Aliás, vimos o que aconteceu de 28 e 29 em Santo Mé, uma coisa que já há muitos anos não acontece. Por isso, é dever de todos cavir, mostrar sua solidariedade, ajudar e dar aquilo que pode ser útil para essas famílias nesse momento. Nós trouxemos alguns cabazes com produtos alimentares, trouxemos algumas chapas de zinco para aqueles que perderam as suas casas, que poderão utilizá-las. Portanto, não será tudo o suficiente, mas é alguma coisa, alguma ajuda que elas poderão utilizar para reconstruir a sua vida. Portanto, o impacto das mudanças climáticas é evidente e tem mostrado, não só em Santo Mé, como nos outros países, que é preciso fazer alguma coisa, é preciso criar condições para que a população vulnerável tenha ajuda, tenha apoio, seja deslocada e seja colocada numa situação segura. Porque o que aconteceu aqui, esse desvio do leito do rio, era uma coisa inesperada. Há casas que ficaram isoladas. Isso poderá acontecer em qualquer parte de Santo Mé, principalmente uma ilha de origem vulcânica. Daí que há toda a necessidade das autoridades prestarem muita atenção para as populações vulneráveis a efeito das mudanças climáticas. Eu sei que tem havido muitos apoios de parceiros nesse sentido, então é preciso eleger essas zonas, apoiar, trazer apoio, re-qualificar essas zonas para que coisas dessas não aconteçam. Música Música Música